Fala rapaziada, tudo bom? Hoje a gente recebeu a primeira atualização do Reload Eu até tuitei que hoje é um ótimo dia Eles tiraram a alavanca pra colocar a Trovão Que é uma das minhas shotguns favoritas desse jogo Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo bem dela aqui Eles tiraram a SMG Tática pra colocar essa aqui Que é aquela de pente duplo Tiraram a Jiggle pra colocar a pistola Mamute Que assim, eu amo a Jiggle, mas a Mamute é mais, né, mais wow Vamos ver como tá o Reload agora Eu tenho certeza que vai tá legal, porque assim, eles tiraram coisas Que eram meio, hum, e colocaram coisas da hora, de verdade Deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve aí E como eu já falei, que tô na loja de itens Se você usa, eu te amo, mano Valeu mesmo, Geral, que tá me apoiando E vamos ver se tá bom mesmo Eu tô muito feliz, porque assim, eu acho que foi o último vídeo de Reload que eu gravei Eu falei que eu ia adorar se eles, tipo, atualizassem o loot Frequentemente, ó, já pegar a pistola Mamute Que é basicamente uma Jiggle, só que mais bombada, né Ela tem uma bala só É basicamente uma Sniper, só que... Ó, o cara pegou ali também Ele soltou, eu pulei aqui sem querer Trovão! Olha aí, Sniper Quando eu quero pegar Sniper, nunca vem, né Mas então, que bom que a Epic concorda com isso Assim, claro que eu não sei, é... Como vai ser, tipo, a frequência de atualização desse modo Mas eles já colocaram em coisa nova aqui É uma boa dica, né Que vão manter atualizando bastante Ó essa MG nova aqui É aquela que atira rapidinho, aí você, wow O segundo Reload dela é mais demorado É uma ótima arma Até demais, talvez Por enquanto, nem sina... Ui! Poxa, mas aí o jogo é brincadeira, né Eita, tem uma espaço também Pô, mano Eu vou tirar a arma que a gente já conhece, né Jogar de SMG e mamute Desculpa, rifle de caça Depois a gente se encontra Ai, eu sou muito ruim O maluco tem Sniper ali, hein Beleza Calma aí, meu amigo Só vem Ai! Calma, calma Não leva HS Boa, garoto! Socorro Ai, ai, ai Que bom que os caras não ruxaram aqui Pô, eu não acreditei na snipada do cara, não Pô, pior que eles vieram aqui, hein Ó Que arma linda, cara Simplesmente pistola mamute Pô, 150 na cara é coisa linda, hein Pera aí Eu entendo daqui, ó Olha, eu tô sentado na mesa Que isso? Que incrível Opa, pessoas Nossa, é muito ruim esse SMG de longe De longe vai ter que ser a pistola aqui 80 Isso aqui é basicamente uma Jiggle, só que... Uou Cara Uou É uma Jiggle mais bombada Meu Não Não, não, não Mano, tem um milhão de pessoas por aqui Ui Calma Meu amigo tá morrendo Nossa, desgraçado Cara Hum O que? Não Eu usei errado Boa Socorro Uou Não fez sentido Mano Mano Caraca Muito interessante as arminhas novas aqui Pô, vocês vão me perdoar Mas é mais gostoso usar a pistola mamute do que a Jiggle E assim, a Jiggle a gente já tem no Battle Royale normal Então ela, embora aqui, não é tão dolorido assim A gente só ganhou mais uma pistola em outro modo, tá ligado? Mano, tem cara por aqui Nossa Ei Uou Trovão Peguei a Trovão Nossa, eu tô muito feliz Olha isso Que coisa Perfeita O som que ela faz É muito satisfatório É triste porque a gente só usou a Trovão em uma temporada só Se eu não estiver falando besteira aqui Mas eu tenho quase certeza que é isso Na temporada 1 do capítulo 4, né Porque já na temporada 2 a gente conseguiu aquela arma que Mano, é melhor que a Trovão Aquela outra lá Eu cuspi pra caramba aqui falando isso É que a Trovão eu sinto que é mais de perto, né Aquela outra lá, que eu não lembro o nome Ela dava muito dano mesmo de longe Calma aí, eu vou ter que andar Vem pra cá, amigão Tem gente ali em cima também, naquele arbusto Ai, ai, ai Oitenta Au, essa casa é toda estranha, né Tá tudo quebrado aqui Tem um cara aqui Calma Uh, ele tá solo, hein Ai, eu Beleza Não consegui, né Peraí, ai, tem um cara ali Eu não sei se meu amigo tem movimentação Porque assim, eu ruxaria ali, tá Mas Não sei se Acho que ele nem tá ali mais, velho Pô, quem quebrou o telhado dessa casa Que ferrou a gente, viu Boa Não, não Não, não, não Ó Suaveira Sua Ai, não Ai, o relevo me zoou aqui, né Meu Deus Eu dei muito dano no cara E ele não Mano Uh Sai Todo mundo paradinho ali Droga Era pra gente ganhar tão fácil Os cara que não tinha nada a ver Ganhar Olha isso Só de ovo Uma coisa que eu não sei se vocês lembram É que a Trovão Se liga Ela tá com oito balas, né Eu vou atirar Ela fica com seis Quando você recarrega Ela recarrega duas, né Então é, fala que ela tem oito balas Mas na verdade ela tem quatro, né Porque atira dois de cada vez O que é uma coisa que joga contra ela, né Porque assim Geralmente o Shotguns tem o que? Cinco ou seis balas Mas assim, é só uma característica dela, né É só você saber que assim Mate o cara rápido com o seu Trovão E é isso aí Olha essa arma Que coisa linda, mano Muito legal Pior que com o build Ela deve ser melhor ainda Porque, né Pouca vida Você, bro Estoura o cara Já é Eu acho que o melhor de tudo É que a alavanca saiu Pra entrar uma Shotgun legal Uma coisa que me irrita muito É quando eles tiram uma arma boa E, tipo, botam uma ruim no lugar E o que aconteceu agora É o contrário, né Tiraram uma arma ruim E botaram uma boa Eu odeio a alavanca Mano, pior que a alavanca Ela é até estilosa Só que... Tá ligado? Sei lá Você tem que estar muito colado Pra ela funcionar minimamente bem Eu acho que a Trovão também Só que menos Eu acho Ei Ui Que arma incrível, velho Encara Uou Literalmente uma Sniper Ai, me matei Nossa, que isso Ai, é brincadeira, né O cara tá aqui embaixo Oh Lindo, lindo, lindo Bom, o jogo atualizou E uma coisa triste É que Não vazou nada Sobre Criarem um solo aqui É isso, né Acho que a gente vai ter que jogar Com pessoas pra sempre Esse modo Tem uma dupla aqui Opa 90 90 Eu vou Ok Pera Nossa Que Não Não Aí não... Opa, meu amigo matou o cara Nossa, meu amigo tomou Será que eu... Eu acho que eu vou me matar, velho Revive rapidão, tá ligado? Ai, boa, garoto Peraí, tô chegando Ó Peguei tudo Pega, 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 pega Uou Uou Uou, uou, uou Nem ferrando Esperou Não tem gente aqui não, né Ai, me... Que... Que isso? Como que isso aconteceu? Mano Ah Tem milhão de pessoas em todos os lugares, cara Preciso vazar daqui Ó Tranquilo Nossa, aqui tem... Calma Olha lá, vê se o cara entende Meu amigo morreu Calma, garoto Cola aqui Não Só se mata, velho Ele... Ai, ai, ai Eu tô sem o meu grappler Tem mil pessoas ainda Não 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 Uh A não ser que eu acerte um tiro de 300 na cabeça das pessoas A gente morre Pô, meu amigo, tá difícil ali Vai Pombo desgraçado Morre, por favor Não é possível Mano, só tem monstro aqui Olha, sem movimentação Isso aqui vai ficar meio difícil, tá Nossa Ai, nossa Eu pensei que era o mítico lá, velho Nossa, olha o que tem aqui Ok Eu... Que isso? Rifro de caça Tá Isso aqui pode ser importante, viu Dá cara Moleque Que isso? Vem Toma Eu não consigo pegar o shieldinho Peguei Cara aqui Não São as coisas mais estranhas Que eu já joguei na minha vida Não Não Vem pra cá, amigo Meu teammate me matou Basicamente Não Não Calma Ah Ah Tô com dor de vida Ferrou Socorro Tem... Mano Eu estou muito triste O teammate me odeia Opa Mano Tomou Falta um cara Ali Uh Moleque Eu estou muito feliz Com essa atualização Muito, muito Arminhas boas No inventário de tirar o rifle de caça Do nada Valeu, gente Você jogou depois da atualização Do Reload? Escreve aqui embaixo nos comentários Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E code Derequito Na loja Se você usa Eu te amo TikTok, Twitter, Instagram Tudo arroba Dereck Me segue lá Beleza? Tchau, tchau, tchau